Um pouco antes de sair para o patrulhamento, nossa equipe recebe através do Disque Denúncia informações sobre um tráfico de drogas que está acontecendo na Zona Leste de São Paulo. É aqui pertinho, a esquerda aqui. Aqui no Iguatemi mesmo. O número está certinho, então ele vai levar a gente no número da casa ali mesmo. É para a casa do vizinho, alguma coisa, porque na moral, é tipo da casa do vizinho. O apolêntico está fechado também, né? Tem um moleque na esquina ali que avisa. Tem que voltar rapidinho e encargar lá, que é tipo da casa. Tem que ir com a loja na sala no Inventa do Paz do Carado. E o início do Angelo de Pan, eu acho que não é o seu doadre. Ja! É, eu vou mostrar. Porque daqui a gente vai conseguir acesso. Deu a região, do Paz do Carado. Obrigado, exatamente. Deu a região. E o Paz do Carado. Deu a região ou . Não tem um maizade. Deu a região. Costa doünden da zona, né? Rogaine, eu estou a dar para- Ath whip. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não abro, não. Eu não posso me intimidar por ter me organizado. A rotina de sair de casa e ir para o gabinete da Assembleia Legislativa no centro da cidade é tensa. É nesse momento, desse nível de incidência, que ele pode ter representantes na Câmara de Vereadores, você não tem a certeza quem é quem. Vamos achar o link. Olá! Oi! Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É certo aqui ou já é seu marido dela? É meu marido. É? Cadê ele? Ele está lá embaixo. Ele está aí na casa, lá embaixo? Ele não está aqui? O que aconteceu? Eu queria saber também. O senhor não achou ele? Ele não está com... Não sei se... Ai, meu Deus. Você é policial? Mas aconteceu alguma coisa com ele? Ele fez alguma coisa? Senhora, pergunta para o senhor. Não, não é que eu também. Meu Deus. Não, deixa eu ver. Mas eu não sei o que está acontecendo. O nome dele? O Steve. O que aconteceu? Meu amigo está ali embaixo? O senhor é da Record? Como é que aconteceu você está filmando? Não foi para lugar nenhum específico, né? Não, ele foi aqui no molheiro, no amigo dele. Já foi preso ao marido? Não, nunca foi. Não, nunca teve nenhum problema? Eu tenho que ver que a Poligia não são muitos anos que vieram, eles pegaram todos os RG. Até ela falou assim, agora vamos ver quem tem problema. Então, o senhor pode, quer revistar minha casa? O senhor pode revistar? Eu quero olhar o quarto da Esther, né, já. Qual que é o quarto da Esther? Agora mesmo. Vai falar o quê? Não, não é. Eu sei, não é a minha opinião. Nós aqui não tem jeito. Não, tem. Eu acho que vem a ordem aqui, vem o mandado de busca. Tá certo. Eu quero ir agora de trabalho. Infelizmente, né, vocês aí, vocês ficam nesse problema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou despachar no mandado para devolver para o juiz e vou informar que errei aqui não tem nada. No caso, a gente faz o quê? Eu vou ver se eu faço o despacho e já... Deixa eu só fazer uma perguntinha? A câmera é pra mim. Mas eu fiquei entendendo, meu Deus. Isso aqui é institucional, é da Polícia Militar, tá? Desculpa perguntar aqui. É, é da Polícia Militar. Pronto, basta o Polícia 24 anos na minha casa. Não, não é a Polícia 24 anos, não. Você não vai sair da Polícia Militar. Pelo amor de Deus. Também não vai ficar famoso hoje, não. Não, não vou querer ficar famoso, eu tô bem assim. Isso aqui é institucional, faz parte, é da Polícia Militar, não é nenhum programa de televisão. Quando é programa de televisão, a gente fala. Porque às vezes acompanha. Não. E nós assistimos. É, mas não vende não. Não é louco? Não, sim, não. Ah, tá. Isso aqui é público interno, não tem nada com televisão. Quando tem televisão, nem entra, ele fica lá de fora. E aí depois que a gente averigua tudo, se tiver um crime, um flagrante, ele entra, televisão. Mas depois que é por isso, entrou. E se tiver... E se tiver... Tatuagem no braço, no peito, nas costas. Tem várias passagens da Polícia. Mas da outra vez não foi ele. Já foi ele. Eu tenho várias passagens da Polícia. A minha soca... O que é que eu tenho o tatuagem? Só ali, ele não tinha nada a ver. Mas saiu no meu identidade? Não. Ah, eu já fiquei preocupado agora. Então não é eu. Tudo bem, menino. O Disque Denúncia é uma ferramenta muito importante para retirar os criminosos das ruas. Porém, 60% são trotes. E muitas vezes podem causar constrangimentos à população. Diretor Elia Júnior